Que eu já joguei bola no barro, já corri descalço, já sou calado, já fui humilhado Talvez é o fato eu crescer tão revoltado, por não ter o calçado, cabelo encrespado, o negu era zoado Minha mãe falava pra eu tomar cuidado, que o lobo se veste de ovelha no passo Pra poder dar o passo mais devagar pra poder se rezar Que hoje eu entendo que eu ando ocupado, meu tempo estreitado e que não volta nem vai ser mudado Bate um vento, eu corri a colocar o pipa no alto pátio, não relo com os moleque da rua de baixo Bate um vento, eu corri a colocar o pipa no alto pátio, não relo com os moleque da rua de baixo Levanta a mão quem tem a lembrança, tempo de criança, cheiro da comida que sua avó fazia Tempo que eu pulava da cama pra fazer a responsa, ver Dragon Ball Z, Liga da Justiça Levanta a mão quem tem a lembrança, tempo de criança, cheiro de comida que sua avó fazia Tempo que eu pulava da cama pra fazer a responsa, ver Dragon Ball Z, Liga da Justiça Meio tempo de moleque, eu bem vivi